Meus amores, estamos juntos para mais um Grandicas da OAB, comigo o professor Raquel Bueno, processo civil. E quero falar nesse momento sobre um dos vários procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. Que tal falar sobre as apaixonantes ações possessórias? O que acontece, meus amores? Primeira coisa, entender que uma ação possessória, ela envolve juízo possessório. Isso quer dizer que, no meio de uma ação possessória, não tem o menor sentido você discutir propriedade ou outro direito real. Porque no Brasil, há nítida distinção entre o juízo possessório e o juízo petitório. Então, quando a gente fala das ações possessórias típicas, o que se discute é quem tem a melhor posse. Então, é proibido, é vedado, alegar em sua defesa a propriedade, o domínio ou outro direito real. Outra coisa, para cada tipo de agressão à sua posse, você tem uma ação possessória específica, respectiva. Então, vamos só recapitular. Se você foi esbulhado, você perdeu a posse, a ação cabível é a ação de reintegração de posse. Se você apenas está sofrendo uma turbação, uma perturbação, no pleno exercício da sua posse, então você quer ser mantido nessa posse. A ação é a ação de manutenção de posse. Agora, se você está sofrendo uma ameaça atual iminente, você tem um justo receio de sofrer, então justo receio objetivamente apurável, atual iminente, de sofrer um esbulho ou uma turbação, então você vai se utilizar de uma ação possessória de natureza preventiva. A única de natureza preventiva, que é a ação de interdito proibitório. Então, Raquel, se existir alguma falha ao elaborar a petição, será que o juiz pode me dar a proteção possessória correta? Em outras palavras, existe fungibilidade entre as ações possessórias típicas? Existe, tá? Então, se você pede, se você se equivoca na parte dos pedidos, se o juiz entende que da narrativa dos seus fatos, se ele entende qual é a pretensão desejada, ele vai aplicar a fungibilidade. Outro questionamento. Raquel, na ação possessória, eu posso fazer cumulação de pedidos? Eu posso pedir, por exemplo, uma indenização para que a pessoa promova a demolição de alguma construção que eu não desejo, que foi feita indevidamente? Pode, sim, existir essa cumulação de pedidos também na ação possessória, sem que ela perca o caráter possessório. Outra coisa, Raquel, o réu quer se defender, porque o réu entende que ele é que está sofrendo alguma agressão à posse. Isso, em outras palavras, o réu de uma ação possessória, ele pode fazer um pedido contra o autor? O réu de uma ação possessória pode pedir a proteção possessória para ele fazer um contra-ataque ao autor? Sim. Só que nesse caso, não se fala em reconvenção. Como eu estou aqui diante de um procedimento especial, se o réu quer formular pedido contra o autor, seja pedindo a proteção possessória para si, seja pedindo indenização por benfeitorias, por frutos, então isso deverá ser formulado por meio de pedido contraposto. E aí, é claro, se o réu faz um pedido contraposto, nesse caso, a gente fala que a ação possessória, ela tem caráter dúplice. Quer saber mais? Vem com a equipe GRAM OAB, sua aprovação garantida.